E aí eu quero que o Cuca fale, para não parecer que é só coisa de bastidor, o seu poder de convencimento, de respeitar uma das maiores transações da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, falando de jogador brasileiro, que foi a venda do Gabriel para o City, mas diferente, por exemplo, do que aconteceu agora com o Gabigol, a permanência dele até o final da temporada. Bem, primeiro eu passo diretamente todo esse mérito ao Gabriel, porque ele quis ficar. É, porque se ele não quisesse ficar no Palmeiras, ele ia embora. Mas eu lembro, Cuca, desculpa te interromper, que você falou em algum momento do campeonato, ninguém vai sair. Lógico. Então, e pouco treinador do futebol brasileiro pode falar isso, você falou e está até agora... Principalmente quando o time é líder e tem propostas de fora. Mas se ele quisesse ir embora, o Gabriel, ele ia. Se ele falasse, não, eu quero ir embora agora, eu tenho que ir embora agora, ele ia, porque é ele que manda. Então, a gente fica super feliz do profissionalismo dele, você vê, será que o Gabriel vai pôr o pé agora que ele está dividido? Ontem lá, deu a vida. E nos treinos ele faz a mesma coisa. Então, é um menino vale ouro, é um menino que não tem dúvida nenhuma que vai decolar ainda mais na carreira dele. E merece, porque é um grande profissional.